Alex, existe algum aquecimento para improvisação? Trompetista, tá? Que perguntou. E ele pensou assim, poxa, a gente aquece a embocadura para tocar, a digitação. Tem aquecimento para improvisação? Que bacana! Bom, não assim de forma formal, oficial. Ah, você segue esses passos para você destravar, para você aquecer, propriamente dito. Mas eu lembrei aqui que há uma prática bacana para a gente tratar, e pode até chamar como um aquecimento. Eu falo nas práticas guiadas, vamos aquecer aqui a nossa criatividade, e aí é bacana, eu me toquei nisso. Tá bom? Então, vamos lá. Aquecimento para improvisação. Logicamente, você vai querer aquecer o seu instrumento. Então, como é que a gente aquece o nosso instrumento? Uma escala, depende do instrumento, obviamente, né? Mas pianista ali, acordeonista, para soltar os dedos, começa fazendo uma escala, né? Instrumento de sopro também, a gente normalmente pega uma escala. Aí, bocal é mais um pouquinho diferente, né? Faz ali aquelas pedais, né? Mas vamos lá. O nosso assunto aqui é improvisação. Como é que a gente aquece a improvisação? Vamos falar de criatividade aqui. Com uma escala, apenas. Você pode pegar a escala de dó maior, no outro dia você pega a de sol maior, de lá menor. Eleja uma escala. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer com mi maior. O que eu aconselho você aquecer? Pode ser com acompanhamento, De repente, só com a capela, como a gente chama. Só o seu instrumento, né? Mas o que eu já aconselho, indico? Se você tiver o Arrel Pro, outro acompanhamento, coloque, que aí você vai criar. Você já vai improvisar com essas notas. Como assim, Alex? Você sabe as notas da escala? Então, toque uma nota, toque duas, três notas dessa escala. Vá aquecendo, tá? Aquecendo os motores aqui do mecanismo e a sua criatividade. Então, olha só. Vou sortear algumas notas. Não estou nem pensando muito. Sortear algumas notas da escala de mi maior. Eu tenho que conhecer as notas da escala de mi maior. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido. Eu vou sortear algumas delas aqui e vou começar. Simples assim. Olha só. Lá, Si, Dó sustenido. Legenda Adriana Zanotto Oh, beleza! Comecei ali, como eu falei, sorteei algumas notas. No início ali a gente tá aquecendo e olha só como a gente foi criando algumas situações interessantes, né? Então, o trabalho ali de aquecimento. Comecei com as notas, fui lembrando aqui da posição, aquecendo. E aqui ó, vai pegando também essas informações e vai municiando a gente de ideias. Tá bom? Alex, eu não tenho esse acompanhamento não. Tá bom, então eu vou pegar a escala de Mi maior. Só que em vez de eu fazer aqueles exercícios... São as mesmas notas, eu vou colocar um ritmo já interessante. Vou fazer nessa mesma ordem, mas com outro ritmo. Olha só. Criei alguma coisa, algo mais musical. Agora eu fiz mais seguido as ordens ali das notas, né? Outra. E aí eu vou acabar aqui no Mi, só pra gente, já que eu tô sem a noção da base, só pra gente ter essa força tonal ali, pra eu saber que eu tô no Mi. Então, pode ser o nosso aquecimento. Tá bom? Então, vamos lá. Tarefa pra vocês. Amanhã, na próxima oportunidade que você pegar o seu instrumento, pegue uma escala e já pense criativamente. Tá? Então, que seja dó maior, mas aqueça a sua criatividade também. Vocês viram aqui, eu só coloquei um ritmo mais interessante e já vai nos estimulando, né? Então, fica aí a minha indicação de aquecimento pra improvisação. Vest veter*** Vestel Alex do Sepsie. Vestel Alex.